O assunto de hoje vai ser o wavelet. Nós vamos falar sobre a transformada wavelet. Então, como todas as transformadas, a gente vai ter uma base, um conjunto de funções que vão formar uma base para um determinado subespaço. Então, qualquer função ou sequência que esteja nesse espaço vai poder ser representada como uma combinação linear dos elementos dessa base. E aí os coeficientes de representação dessa nossa função nessa base, para esse subespaço, são dados pelo produto interno entre o nosso vetor, nossa função e os elementos da base. Então, aqui mais uma. Essas equações também a gente já viu antes, a somada de tamanho infinito. Então, repetição, a gente já viu isso aí no caso para DFT e para DCT. Agora, no caso de wavelet, a gente vai supor que nossas funções estão no espaço, que é o espaço em geral noção L2. O L2, a definição são as funções de energia finita. Então, no caso do transformado de Fourier, transformado de cossenos, a gente supôs que a gente tinha funções que eram periódicas. E uma função periódica, ou seja, ela se repete de menos infinito a infinito. E aí, aqui nesse caso, nós vamos fazer uma suposição mais real, uma suposição que a função, o nosso sinal, tem energia finita. Então, se a gente supõe que a integral da função ao quadrado, ela converge. Então, quando P igual a 2, as funções do L2 são funções que têm energia finita. Então, rapidamente, aqui a definição do que é uma função wavelet. A gente vai usar essa definição de psi, essa nomenclatura, psi, para a função wavelet. E a gente vai falar que ela é uma wavelet se ela satisfaz isso aí. Se ela é uma função do L1 e L2, a interseção dos dois. E que ela forma uma família de funções, psi e jk, que vão se formar uma base para o L2. E essa família de funções, essas funções psi e jk, são geradas a partir de mudanças de escala. Então, o j está dando uma mudança de escala. E aqui é só um fator de normalização e translação. Então, de forma que a gente vai gerar, então, um conjunto de funções, o jk inteiros, de forma que isso aqui seja uma base para o L2. Então, existem várias funções que satisfazem essa relação de recorrência, de mudança de escalas, translação que formam uma base, na verdade, podem existir outras ainda não conhecidas hoje. Aí, mais para frente, a gente vai mostrar a cara de alguma delas, mas primeiro que eu vou mostrar a mais simples delas, que é a função de RAR. Então, quando o RAR estudou essas funções, ainda não existia a teoria de Wavelet, que surgiu bem depois, surgiu na década de 80, e o RAR no início do século XX. Então, a função de RAR é essa função aí, que é constante por partes, ela vale 1 no intervalo de 0 a 0,5, e menos 1 de 0,5 a 1, e 0 no resto. Então, aqui o gráfico da função, dessa função psi que a gente definiu ali, que está trocado aqui, né, psi. Então, nossa função psi de x é essa função. E a gente pode ver, né, que fazendo translações, então, a gente, vamos voltar aqui naquela equação, então, a gente tem o K fazendo a translação, e o J mudança de escala por um fator 2. Então, aqui a translação, então, esse aqui, né, seria a psi 0,1, né, então, o K sendo 1 aqui, né, então, ela vai estar deslocada de 1. Então, é a mesma função, que é a função da figura à esquerda, só que agora ela está, né, deslocada aqui, né, de 1. Tem esse deslocamento. E é fácil, né, ver que essas duas funções são ortogonais, o produto interno entre elas dá 0, né, já que o suporte das duas são desjuntos, né, o produto interno delas dá 0. E na próxima figura, né, a gente tem a psi 1,0, né, então, quando a gente está aplicando aqui a mudança de escala. Então, quando o J aí foi igual a 1, né, J é igual a 1, a gente está fazendo a mudança de escala por um fator 2, então, o suporte dela vai ser duas vezes maior, né, então, em vez de ter uma função aqui de suporte tamanho 1, agora tem uma função de suporte tamanho 2, e como tem aquele fator de normalização, né, então, agora, ela vai valer meio de 0 a 1 e menos meio de 1 a 2. Na verdade, aqui tem errado, não é meio, é raiz de 2 sobre 2. Então, é raiz de 2 sobre 2, né, já que lá tinha 2 elevado a menos J sobre 2, aquele fator, né, que multiplicava, né, esse fator aqui. Então, raiz de J, raiz de 2 sobre 2. E para essa função, né, psi 1,0, também é fácil ver que ela é ortogonal às demais, né, a gente pode ver que ela é constante aqui no intervalo de 0 a 1, e no intervalo de 0 a 1, a primeira aqui varia de 1 em menos 1. Então, se a gente fizer o produto interno das duas, vai dar 0, né, e essa aqui é é menos raiz de 2 sobre 2, quando essa outra aqui, né, nesse intervalo aqui é 0, né. mesma coisa no outro, né, então esse, essa função está inteiramente dentro, né, dentro desse intervalo, né, então ao fazer o produto interno de uma com a outra, vai dar 0. Então, é, pegando alguns exemplos, né, é fácil ver que se a gente usar, né, essa função e criar funções a partir da transformação de translação e de mudança de escala por um fator 2, e depois a gente vai estar gerando uma família de funções, né, que as funções são todas ortogonais entre si. Bem, e as funções wavelets têm associadas a elas as funções escalas, φ, e existe uma relação entre elas, que é essa relação que está aí nessas duas equações, onde a gente vê que basicamente o que a gente precisa conhecer, né, são esses coeficientes, esses coeficientes chamados, são os coeficientes de filtros, né, associados às funções wavelets e às funções escalas, com seus coeficientes de filtro que passa baixa e o filtro que passa alta. Bem, nós não vamos entrar aqui em detalhes, né, como, dessas, como que a gente determina a função a partir dos coeficientes, ou os coeficientes a partir das funções, essas, como é que a gente acha essas funções, essas, todas essas teorias a gente não vai entrar em detalhes, mas é interessante a gente saber que existem esses, essa relação, né, entre as funções e que os coeficientes de filtro são os, são, o que importa, né, pra gente fazer aí a nossa, o que a gente vai fazer efetivamente pra ser transformada a wavelet discreta, né, então a gente precisa dos coeficientes de filtro pra fazer essa transformação. Tanto pro caso da função wavelet-har, né, a gente tem a função escala associada, então essa seria a nossa phi associada aí a a wavelet-har, então a função que é constante, né, no intervalo de 0 a 1 valendo 1 e 0 fora desse intervalo. E a gente, da mesma forma, né, a gente gera as outras funções, né, phi em outras escalas, né, a partir de mudança de escala também e translação da mesma forma que a gente mostrou no caso da wavelet. Então naquele caso específico, né, a gente tem essa equação e no caso específico da har, a equação fica sendo dessa forma porque os coeficientes de filtro são raiz de 2 sobre 2, né, então os coeficientes de filtro do filtro passa abaixo, né, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 e do filtro passa alto é raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. E aí a gente vai achar, então, essa relação simplificada com a equação relacionando as funções phi e psi, né, onde a gente vê que a gente está relacionando a função phi e psi com a função phi, né, numa outra escala. Bem, a ideia quando a gente vai fazer a transformada vai ser a gente vai supor que um determinado sinal tenha ele associado a uma função chamada de f0 num determinado subespaço v0. E aí nós vamos ver como que a gente representa essa função com uma soma, né, de duas projeções. Uma projeção dessa função numa versão de baixa resolução, então seria a projeção num subespaço aqui, o v1, né. Então achar um f1 que é a projeção de baixa resolução da nossa função original e a outra projeção, esse delta 1, né, que seria a projeção no espaço complementar, né, então o w1 é o complemento, né, de v1 em relação a v0 de forma que então ao realizar essas duas projeções a gente tem que o f0 é igual ao f1 mais o delta 1. Então temos aqui um exemplo, né, suponha que essa aqui seja a nossa função f0. Então nós vamos projetar essa função num subespaço de resolução menor, né, então por um fator 2, né, onde as funções de base desse novo subespaço vão ser funções dilatadas por um fator 2 e a projeção então dessa f0 nesse outro subespaço e esse f1 seria dada por essa função que está aqui, f1. Onde a gente vê agora então que ela é constante por partes também, né, mas agora o intervalo em que ela é constante, né, dobrou de tamanho. E a informação complementar é esse delta 1. Então de forma que se eu somar o delta 1 com f1 eu volto a obter o f0. Então depois vocês podem ver essas figuras com calma, né, e analisar e ver que realmente se eu somar o f1 com delta 1 eu volto a obter o f0. E aí eu posso depois fazer esse processo sucessivamente, né, então a gente fez essa projeção do f0 em um f1 delta 1 e a ideia é que eu posso agora pegar essa versão de baixa resolução e fazer a mesma coisa. Faço uma nova projeção onde eu obtenho uma versão de mais baixa resolução e o detalhe complementar de forma que se eu juntar esses dois eu volto a obter o anterior. E vou sempre pegando a versão de baixa resolução e fazendo novas projeções. E vou fazendo fazendo isso sucessivamente. então nesse caso aqui dessa função eu poderia se ela termina aqui eu vou fazendo essa projeção até que chegar numa hora que a versão de mais baixa resolução vai ser um valor constante só de fora a fora. E aí não tem não adianta mais seguir em frente que não vai mudar mais nada, né. Então esse algoritmo vai parar em algum ponto. E a ideia então é que eu posso pegar então todas essas projeções que foram geradas ao longo desse processo posso ir voltando somando elas e recuperando cada um dos F's né dos o F J-2 J-3 etc F3 F2 F1 F0 até achar o F0 original à medida que eu vou somando os detalhes complementares que foram ficando bem. Então como a gente falou no início então se uma função F0 ela está no subespaço V0 e o subespaço V0 é gerado pelas funções F0K isso significa que a gente pode escrever essa função com a combinação linear né dos elementos dessa base que são esses elementos F0K e e aí depois então quando eu faço a projeção né eu faço a projeção do F0 num subespaço V1 eu vou achar o meu F1 onde o meu F1 por sua vez é da mesma forma que o F0 ele é representado né por uma combinação linear dos elementos né da base onde agora nossa base é o F1 então então as funções F1K né agora são a base pro subespaço V1 e da mesma forma né eu posso achar os coeficientes associados aos deltas né então quando eu faço a projeção do F0 no subespaço W1 eu estou obtendo o que chamei de delta 1 aqui eu coloquei a notação está diferente né estou zero aqui em cima então o delta 1 eu posso escrever também como uma combinação linear né dos elementos então eu acho que eu vou chamar de D agora os coeficientes D1 K os coeficientes que vão dar a nossa combinação linear né onde agora os as funções Psi 1 K né são essas aqui são as funções que vão ser a base do nosso subespaço né do W1 né então isso aí é a mesma coisa quando eu faço a próxima projeção né F2 é delta 2 e assim por diante então conhecendo os coeficientes de representação das funções eu conheço a função em cada um dos subespaços então aquele processo de fazer a projeção é igual a esse processo em vez de ter as funções eu posso ter os coeficientes e a mesma coisa e eu tenho um processo simples né de obter essa projeção usando essas relações que estão aqui embaixo né então conhecendo os coeficientes de filtros os H's e os G's são os coeficientes que determinam quem são as nossas funções wavelets e as funções escalas né conhecendo esses coeficientes eu sei como fazer essa projeção então a partir do coeficiente numa escala fazer a projeção pra próxima escala e existe também então o algoritmo de reconstrução né conhecendo os coeficientes de filtro a gente pode fazer o algoritmo inverso de reconstrução a partir dos coeficientes de representação da função em cada um dos subespaços então vou começar com a versão de baixa resolução e os detalhes correspondentes então esses coeficientes que nos dão essas a representação dessas funções de baixa resolução e os detalhes correspondentes eu posso usar então esse algoritmo onde a gente vê que a gente só precisa conhecer também os coeficientes de filtro conhecendo os coeficientes de filtro e eu acho minha próxima representação da função numa resolução com um pouco mais de detalhe e aí junto a próxima informação para obter uma versão de melhor resolução e vou melhorando até achar a nossa função original bem e esse processo de decomposição pode ser representado dessa forma então ter os nossos filtros que a gente está mostrando naquela equação o que tem aqui nessa equação é o que estava naquela figura então exatamente a convolução e um downsampling então a gente tem uma convolução dos coeficientes do filtro então o H e o G são os nossos filtros passa baixa e passa alta respectivamente e a gente está fazendo então a convolução do nosso sinal das nossas coeficientes que representam a função em determinada escala faz a convolução com esses coeficientes de filtro e depois um downsampling por um fator 2 para obter a representação numa outra escala numa versão de baixa resolução e os detalhes correspondentes então graficamente aqui é isso que está sendo feito então os filtros passa baixa e passa alta e depois um downsampling para um fator 2 e aqui a figura mostrando a decomposição seguida da síntese então a síntese é a parte da direita da figura faz um upsampling e depois um filtro de reconstrução então a gente falou que a ideia é fazer essa decomposição em várias etapas pegar a primeira para pegar a versão original fazer a decomposição na versão de baixa resolução e os detalhes depois pegar essa versão de baixa resolução fazer a decomposição na versão de mais baixa resolução e os detalhes e assim por diante então usando essa representação do banco de filtros é isso aqui que a gente tem então a gente faz um filtro passa baixas para obter uma versão de baixa resolução aqui onde a gente vai aplicar novamente o processo e aqui o filtro passa altas seguida de um down sampling onde a gente vai obter os coeficientes de detalhe que são os coeficientes do wavelets da versão de baixa resolução a gente aplica de novo esse mesmo banco de filtros essa nova versão de baixa resolução a gente aplica novamente e vai fazendo isso sucessivamente então esse aqui é um exemplo fazendo isso em imagem então suponha que a gente tem uma imagem original e nós vamos aplicar esse processo nas linhas e nas colunas alternadamente então primeiro tanto faz na linha e depois na coluna depois essa figura aqui está representando dois passos então a gente fez uma vez nas linhas uma vez na coluna depois novamente uma vez nas linhas outra vez na coluna aplicando a segunda vez sobre a versão de baixa resolução então a gente vê que a gente tem uma versão de baixa resolução da imagem e tudo o resto que sobrou são os detalhes onde a gente tem os detalhes verticais os horizontais e os diagonais quando a gente fala de transformadas de Fourier então a gente tem pega uma função no tempo então a gente tem a representação dela no temporal e faz uma transformada obtendo uma representação na frequência então a gente deixa de ter informação do tempo e passa a ter informação da frequência de forma que cada uma das exponenciais complexas elas contribuem para um sinal de menos infinito a infinito em todo em todo o intervalo todo o tempo então a gente não consegue determinar se a gente tem um determinado sinal vamos supor que tenha uma coisa de alta frequência depois algo de baixa frequência a gente não consegue determinar onde que tem uma informação de baixa frequência e outra de alta frequência ao longo do tempo então uma das formas que a gente modifica a transformada de Fourier faz uma modificação para poder ganhar ao mesmo tempo uma precisão de tempo e frequência igual quando a gente faz por exemplo no espectrograma é fazer uma transformada de Fourier em janelas que é o que está na figura à esquerda então a gente divide o sinal em janelas aplica a transformada de Fourier em cada uma das janelas e aí as nossas caixas de incertezas as caixas de Heisenberg são caixas todas iguais do mesmo tamanho a gente tem a incerteza no tempo e frequência iguais para todos ao longo de todo o tempo e em todos os espectros de frequência a ideia da transformada de Fourier é usar funções que quando em cada escala elas tem precisão temporal e frequência distintas então essa chama caixas de Heisenberg por causa do princípio tem incerteza de Heisenberg a gente não consegue ter a precisão uma precisão infinita nas duas variáveis ao mesmo tempo existe um limite se a gente ganha precisão em uma variável e a gente perde a precisão na outra se a gente tem variáveis que estão intrinsecamente relacionadas como tempo e frequência ao ganhar precisão no tempo a gente perde em frequência e o inverso se a gente ganha precisão na frequência a gente perde precisão no tempo então a gente mostrando aqui por exemplo essas funções então supondo que esse seja o tempo e esse seja a frequência a gente tem função que tem uma melhor precisão no tempo então tem menor precisão na frequência e uma outra função que tem menor precisão no tempo vai ter maior precisão na frequência então quando a gente tem a transformada de Weiblet a gente tem essa projeção em várias escalas de forma que a gente vai ter funções nessas escalas diferentes que vão nos dar informações com precisão diferentes em tempo e frequência então seria um esquema esse esquema que está ilustrado aí na figura da direita então como a gente falou existem várias funções Weiblet então aqui o nome de algumas delas essa aqui a Weiblet de XX e outras Weiblet de Meier Morlet a Chapéu Mexicano existem várias outras mesoWeiblet são caracterizadas pelos coeficientes de filtro então aqui o coeficiente de filtro da Weiblet de Ra aquele que a gente já falou no início aquela função a outra da XX4 aquela que a gente apresentou o gráfico esse gráfico aqui da XX4 então conhecendo os coeficientes de filtro a gente consegue fazer aquele algoritmo para fazer a projeção da função mudança de escalas e conhecendo os filtros a gente conhece também as características de frequência de como são os filtros as características de como é a forma de onda da Weiblet da função escala todas as características delas são dadas pelos coeficientes de filtro e aqui tem um link do notebook onde a gente vai ver uma prática de Wavelets temos aqui então o nosso notebook aqui temos o link para o texto do Paulo Cupertino uma boa introdução sobre o Wavelets vale a pena conferir está em português aqui nós temos um exemplo onde nós vamos pegar essa função e fazer uma ideia semelhante do que seria a decomposição 0 ou 1 de RAR que seria fazer a média e as diferenças então vamos mostrar aqui se a gente pegar a média em intervalos de tamanho 2 e a diferença do que sobrar a gente consegue reconstruir a nossa função original e aqui mostrando a mesma coisa só que a gente pode fazer exatamente o mesmo processo se a gente fizer aqui a convolução com filtro de média móvel e diferença móvel faz a convolução faz o downsampling igual a gente mostrou que seria o caso do wavelet a convolução com filtro downsampling e depois a reconstrução a gente faz o upsampling e a convolução com filtro de reconstrução e aí a gente obtém novamente o nosso sinal original agora aqui um outro exemplo onde a gente está realmente utilizando as funções wavelets então usando a wavelet RAR então os coeficientes das funções escala e da wavelet RAR associados e aqui criando então duas funções uma para fazer a decomposição e a outra para fazer a reconstrução fazer então uma projeção uma etapa da projeção para obter a informação de baixa resolução e o detalhe então estão aplicando isso no nosso mesmo sinal nosso sinal sintético ali que a gente criou para esse exemplo e mostrando que a gente obtém a mesma função ao fazer a reconstrução então agora a partir daquela função vamos fazer a função para fazer essa decomposição e a reconstrução em duas dimensões aplicando isso em linhas e colunas e vamos aplicar esse exemplo na imagem da lina então fazer um passo dessa decomposição chamada não padrão porque faz linha e coluna alternadamente então um passo dessa decomposição na imagem da lina então a gente obtém aqui uma versão de baixa resolução da lina e os detalhes associados e aqui mostrando o histograma que a gente o que acontece quando a gente faz essa projeção então a gente tem o histograma original da imagem o histograma da versão de baixa resolução e o histograma dos detalhes então a gente viu aqui que os detalhes que a gente observa aqui na figura são muitos valores pequenos próximos de zero então fica tudo escuro e aí depois vamos fazer esse processo aqui calcular o erro também calcular o erro depois de reconstrução da zero é claro a menos de erros numéricos então a reconstrução vai ser perfeita e vamos fazer aqui a decomposição vários passos até a decomposição completa da função da imagem então fazendo a decomposição completa da imagem se tiver que ter um valor grande só que é a versão de mais baixa resolução aqui vai ser um pixel com valor grande e o resto todos vão ser os coeficientes wavelets com os coeficientes pequenos e a gente vê que a distribuição deles aqui está todo mundo concentrado próximo do zero e se a gente reconstruir a gente obtém a mesma imagem então a ideia por exemplo do JPEG2000 é aplicar um quantizador para quantizar esses coeficientes e usa um quantizador chamado um quantizador com dead zone então ele tem uma zona morta uma zona morta grande em torno do zero de forma a quantizar todo mundo perto do zero para um único índice um valor só zero de forma então a conseguir economizar bits então uma ideia uma ideia simples para testar essa compressão seria descartar os coeficientes perto de zero e reconstruir a imagem e ver qual é o resultado então fica como exercício quem quiser também pode aplicar um quantizador já vimos como fazer a quantização escalar então pode criar um quantizador escalar para esses coeficientes aplicar a quantização e depois reconstruir a imagem e depois